A Expresso Gardenia afirma que teve um prejuízo de 4 milhões e 500 mil reais com a suspensão das linhas em Minas Gerais. Esse valor ainda pode aumentar para 6 milhões de reais, segundo a empresa, caso as linhas não sejam retomadas. Mais de 200 trabalhadores já foram demitidos, mas o número pode aumentar para 400. Bem, a empresa afirma que além dessas demissões também há inadimplência de obrigações funcionais, como o pagamento do ticket de refeição, plano de saúde dos trabalhadores, além de compromissos assumidos na recuperação judicial. Nesta semana, a Justiça derrubou a decisão da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, a CEINFRA, do governo de Minas, de suspender temporariamente as linhas da empresa no sul de Minas. Os 37 contratos assinados pela empresa tinham sido suspensos e as linhas chegaram a ser repassadas para outras empresas, com a alegação de que a Gardênia não havia se manifestado diante das irregularidades encontradas em fiscalizações que ocorreram desde o mês de abril. Bem, no entanto, a segunda vara empresarial de Belo Horizonte determinou a suspensão imediata desta decisão da CEINFRA pelo prazo de 90 dias. O juiz alegou que esse tempo é para que a empresa resolva as questões pendentes no que diz respeito às vendas dos ativos e regularização das atividades da Gardênia. A empresa disse que irá vender algumas linhas, ficando de forma menor, para que possa continuar existindo.